Auxiliar os gestores municipais para administrar bem as cidades. Esse é o programa Prefeito Mais Brasil. Para administrar bem as cidades e levar qualidade de vida aos cidadãos, a agenda do Prefeito Mais Brasil traz um conjunto de ferramentas para auxiliar os gestores municipais na condução dos mandatos. Ao todo, são quatro produtos. O guia do novo prefeito, elaborado para conduzir as ações municipais nos primeiros 100, 200 e 365 dias de mandato. O informe federativo, com informações sobre as ações do governo federal em benefício dos municípios. O programa de formação Prefeito Mais Brasil, que capacita e atualiza os envolvidos na administração pública. E o portal federativo, onde o gestor municipal pode encontrar detalhes sobre o andamento de convênios, prazos para recebimento de recursos da União e pendências na prestação de contas. Prefeito e prefeita, trabalhando conjuntamente com todos os ministros, os ministérios e os técnicos, para que tenhamos um país cada vez mais íntegro, mais integrado, mais inovador, mais transparente, mais simples, mais efetivo. Para participar da agenda do Prefeito Mais Brasil, o gestor municipal deve acessar a página do portal federativo na internet e preencher um cadastro. Todo o material fornecido pela agenda é gratuito, inclusive os cursos, que são oferecidos nas modalidades presencial e à distância. Para muitos de nós, como foi para mim, o início de uma gestão no Executivo não é fácil. Um ajuda o outro a cada vez mais administrar o seu município.